Vamos agora com a repórter Ana Paula Barreira, ao vivo, trazendo informações sobre mais uma etapa de vacinação contra a Covid-19 em Teresina, que começa amanhã. E fala também sobre a chegada de mais um lote de imunizantes ao Piauí. Boa tarde, Ana Paula Barreira. Boa tarde, João Neto. Boa tarde a todos. Eu estou aqui no terminal do Parque Piauí, na zona sul da cidade, que vai ser um dos pontos de vacinação. E amanhã vai ser a vez dos idosos de 77 e 78 anos que receberam a primeira dose da vacina. E vai funcionar da seguinte forma. Amanhã, os idosos de 77 anos. Nos dois dias, o atendimento será a mulheres pela manhã e os homens à tarde. Lembrando que os idosos devem estar com o cartão de vacina que tem o registro da primeira dose. Além de um documento de identificação com foto. E serão disponibilizados, além desse ponto aqui de vacinação no Parque Piauí, mais outros oito postos de vacinação espalhados por todas as zonas da cidade. O atendimento das nove da manhã às cinco horas da tarde. Lembrando que aquelas pessoas que não possuem um automóvel, um veículo, elas podem estar fazendo o agendamento no site vacinajá.fms.pmt.pi.gov.br.